Acabou, galera. Final de jogo lá em Itaquera. São Paulo 2, Corinthians 1. Acabou. Já era esse negócio de tabu. Já era. Se esse era o título dos caras, os caras ficaram sem título, então. Acabou essa droga desse tabu aí. E o jogo poderia ter sido mais fácil. Poderia. Foi importante? Foi. São Paulo foi guerreiro? Foi. Mas poderia ter sido mais fácil, né, gente? 2x0 com um homem a mais. Aí esse gol no final, só pra trazer. Mas tudo bem. Que se foda. Acabou esse tabu. Agora é o seguinte. Foco no Domingão. Carpinão da Massa, você já começou a fazer história aí, Carpinão da Massa. Você começou a fazer história. Agora é domingo, Carpinão. Ganha e você vai ser o técnico mais novo do São Paulo e ser campeão, Carpinão. Você veio pra ser nosso novo tele. Vamos que vamos, Carpinão. Foco total na final do domingo. Estuda o Palmeiras, estuda esse sistema que o Abel joga com 3 zagueiros, o que ele joga com 2. Você chegou pra fazer história aqui, Carpinão das Massas. Se você ganhar a Supercopa no domingo, Carpinão, eu vou ser o primeiro aqui a pedir um contrato em branco pra você assinar aí, cara. É isso aí. Acabou o tabu, já era. Chega de porra de tabu. Esse tabu fake aí que... É, a gente sabe, né? Já tá certo que eles mereceram ganhar vários jogos lá. Mas teve jogo que a gente ia ganhar e a arbitragem não deixou, né? Enfim, acabou essa draga desse tabu aí. São Paulo 2, Corinthians 1. Vitória alcançada. São Paulo bota o rival em mais crise ainda e agora vai com mais moral pra decisão da Supercopa. Antes de tudo, Carapato, se você tá feliz, deixa aí aquele triple C aí, curte, compartilhe, comenta que é muito importante. Inscreva-se no canal. É gratuito, você não custa nada e você não vai perder o dedo, tá? Primeiro comentário fixado, o 1xbet, mais código promocional do jogo. Apostei 2x1. Eu acerto o resultado mesmo. Eu acerto o resultado mesmo. Acertei de novo. Falei 2x1, 2x1, São Paulo e quebra do tabu. A galera do grupo de membros e a galera que acompanhou a live pré-jogo hoje, viu que eu acertei na mosca mais um palpite meu aí. Eu tô numa fase de acertar palpite, velho, que... Tá foda, hein? Tá foda, tô acertando tudo. Só clicar no link, faz seu cadastro em 30 segundos, primeira... É... Amanhã prossegue, tá? Prossegue a rodada do Paulistão aí, amanhã tem Palmeiras, tem Santos, dá pra você fazer suas fezinhas. Primeiro comentário fixado, o link da parceira, o 1xbet. Vamos que vamos, galera! São Paulo 2, Corinthians 1. São Paulo fez por merecer, jogou melhor, tá? Só no final que deu umas vaciladas aí, né? Aliás, eu gostei, velho. Eu gostei que o Rafinha deu uma comida de rabo no rato, no vestiário, né? Porque aquele lance do rato lá, sem necessidade lá atrás, porra, tá apertado, velho. É bola pro mato com o jogo de campeonato, né? Aí ele perdeu, a bola quase saiu do Corinthians, né? E o rato foi substituído, o Carpini fez bem. Viu que tava mal? Sacou. Rato sentou no banco, Rafinha descascou ele. É isso aí, Capita, é isso aí. Vitória de 2x1, galera. São Paulo começou melhor o jogo, muito consciente, tocando bola, esperando o momento pra finalizar, pra fazer o gol, né? Até que esse gol acontece aí aos 20 minutos com ele. Quem, Carapalho? O pai do Corinthians, Caleri. Eu falei que ele ia desencantar contra o Corinthians. Quem assistiu o pré-jogo, quem acompanhou o pré-jogo, viu? Falei, hoje o Caleri vai desencantar. É o pai do Corinthians, velho. É o pai do Corinthians, não tem jeito. Caleri faz 1x0 aos 20 minutos, e o São Paulo continuou melhor no jogo, né, galera? Continuou melhor até que aí aos 43 do primeiro tempo, o Caetano, né, agride o Luciano. Mas que, olha, cara, primeira vez que o VAR nesse campeonato paulista chama uma jogada favorável ao São Paulo. É a primeira vez, cara, que o VAR sempre tava chamando pra anular gol do São Paulo. Dessa vez chamou. Eles viram a agressão do Caetano no Luciano e acabou sendo expulso aos 43 do primeiro tempo, né? Aí, beleza, São Paulo vira o jogo aí, 1x0, né? Tranquilo, vai pro vestiário ganhando com um homem a mais. Até que o Carpini faz três substituições aí, tá? No intervalo. Ele tira o Lucas, coloca o Galopo, já preservando o Lucas, boa. Preservou o Rafinha, colocou Moreira, tirou o Alex, colocou o Luiz Gustavo. Até que aos 51 minutos, ele, Luiz Gustavo, ó, tá pedindo passagem titular aí, hein? Na cobrança de escanteio do rato, Luiz Gustavo subiu muito bem, velho, né? E tirou do Cássio, golaço, 2x0. Tá? São Paulo tocando a bola, consciente, né? Uma vez a outra, a gente tomava susto por próprios erros individuais, né? Teve o erro do rato, teve um erro também de um passe do Diego Costa. Esse, nesse cruzamento, aí foi meio que um bate-rebate, né? A bola sobrou pro menino do Corinthians, ele fez o gol, mas o São Paulo jogou consciente, né? O São Paulo poderia ter tentado fazer o terceiro gol, pra mim teria chegado o terceiro gol, né? Mas depois dos 2x0, com um homem a mais, o São Paulo tentou cadenciar a partida, né? O São Paulo tentou cadenciar, tocar a bola e se poupar também pra final da Supercopa, e tomou um sufoquinho aí no final do jogo, depois que saiu esse gol aos 51, 51, do menino do Corinthians aí, né? É, 51? Não, foi 46, aos 46 minutos, o menino do Corinthians fez o gol aí, e botou um pouco de fogo no jogo, mas ainda o São Paulo tava consciente, com um homem a mais, tá? E o São Paulo, gente, o São Paulo só perdia essa vitória hoje aí, se cometesse se o São Paulo não quisesse ganhar, né? Porque tá com a faca e o queijo na mão, gente, um homem a mais, 2x0 no placar, né? Teve alguns erros individuais que não podem acontecer contra o Palmeiras, tá? Esses erros que a gente teve individuais hoje, igual teve o do Rato aí, a bola, o toque errado do Diego Costa, não pode haver contra o Palmeiras, o Palmeiras tem mais qualidade ofensiva que o Corinthians, tá? Vamos lá, ó, números do jogo, tá? Chutes a gol, Corinthians 13, São Paulo 12, equilibrado aí, né? Posse de bola, São Paulo 61, aqui tá a questão que a gente falou que o São Paulo tocou a bola, né? E deu uma segurada aí, uma cadenciada no jogo. Passe, São Paulo 509, Corinthians, é, Corinthians 326, tá? Faltas, Corinthians 16, São Paulo 13, Corinthians cometeu mais faltas, né? São Paulo levou três amarelos, um Corinthians 2, um cartão amarelo pro Corinthians, nenhum pro São Paulo, né? Em perdimentos, um São Paulo, zero Corinthians. Escanteio também, equilibrado seis pro Corinthians, cinco pro São Paulo, tá? Vamos lá, galera, agora vamos lá. Só pra complementar todas as alterações aí do Carpini, ele tirou o Lucas, no intervalo, colocou o Galopo, tirou o Rafinha, colocou o Moreira, tirou o Alisson, que, ó, cara, o Carpini, o Carpini pode ser o melhor treinador nosso após Tele Santana. Eu vejo o potencial dele, nele, pra ser superior até o que o Muricy, velho. Ele viu que o Alisson tinha um cartão amarelo, provavelmente o Corinthians fez uma pressão no intervalo em cima da arbitragem, né? Então, o que o Carpini fez? Ele enxerga o jogo, ele tirou o Alisson com medo de expulsão, né? Aí, as outras alterações, colocou o Ferrinha no lugar do Luciano, o Luciano não jogou bem hoje, tá, galera? Luciano, tomara que na final, aí, cara, você esteja ligado, tá, hoje ele não fez uma boa partida o Luciano, tá, mas nas notas a gente fala mais. Entrou o Ferreirinha, Ferreirinha, cara, coragem, parte pra cima, vai pra linha de fundo, vai pra cima do adversário, vamos lá, Ferreirinha, você tem potencial, cara, seja corajoso aí, beleza? Entrou o Nicão no lugar do Rato, o Rato também não fez uma boa partida, se bem que o cruzamento do escanteio foi uma assistência do Rato pro Luiz Gustavo, tá? Mas vamos lá, galera, vamos dar as notas aí ao time do São Paulo, aí, a essa quebra do tabu aí, São Paulo vence e quebra o tabu, a Rafael, não comprometeu, hoje o gol não foi culpa dele, pelo amor de Deus, né? Nota 7, Rafael, Rafinha, puta, gostei demais da volta do Capita, e no banco lá, né? Chamou a atenção do Rato, é isso que o capitão tem que fazer, nota 7, Rafinha, arboleda, monstro, nota 7, Diego Costa ficou um pouco abaixo aí, vou dar um 5,5 pra ele, o Wellington gostei da partida do Wellington aí, 6,5, Pablo Maia, 6,5, Alisson, 6, o Wellington Rato também destoou um pouquinho hoje aí, uma nota 5 pra ele, vou dar uma nota 6 porque a assistência foi dele, tá? Luciano hoje tava bem abaixo, Tomara que na final ele acorde aí, nota 5 pro Luciano, Lucas fez boas jogadas, né? Eu me preocupei lá quando ele se machucou no primeiro tempo, ainda bem, né? Tomara que não seja nada grave aí, nota 6,5 pro Lucas, Caleri o pai do Corinthians, nota 10, Caleri, quanto Corinthians aparece, Caleri? Nota 10 pro Caleri aí, tá bom, galera? E os jogadores que entraram aí, eu vou dar uma nota 8 pro Luiz Gustavo, né? Entrou, já fez o gol, já botou ordem aí no meio campo, é isso aí, Luiz Gustavo, os outros jogaram um pouco, vão ficar sem nota, tá, galera? O mais importante de tudo aí, sim, tabu quebrado, o São Paulo agora vai com confiança pro Domingão pra enfrentar o Palmeiras na final da Supercopa, e mais uma vez eu falo, se o Carpini ganhar a Supercopa, contrato em banco pra esse homem aí, que esse homem veio pra ser o novo telê do São Paulo, porra, você tá animado, não, porque ele é bom mesmo, tô percebendo que ele é bom, ele enxerga o jogo diferente de outros treinadores que passaram nos últimos anos, ele enxerga o jogo de verdade, tá, ele enxerga o jogo de verdade, se ganhar do Palmeiras e ser campeão, cara, é contrato em banco, pro Capirnão da Massa continuar por muitos anos aí, quebra de tabu, já era, não sabemos o que é tabu mais, agora no Paulista a gente tá bem, tá legal, quebramos o tabu, foco total na final da Supercopa, Carpini, estuda a forma que o Palmeiras joga, tá, pega como base esse jogo contra o Santos aí, que ele jogou com uma linha de três lá atrás, tá, você ganhar do Abel, São Paulo for campeão, Carpini, você cara, você vai ser o novo Tele Santana do São Paulo, galera, se inscreva no canal que é muito importante, vou fazer a entrevista coletiva do Carpini, acompanhe lá no Jogo Esportes, tá, fiz react e vai ao ar amanhã também, tá bom, se inscreva no canal que é muito importante, estamos muito felizes, mas agora é foco total na decisão lá em BH, tamo junto, é nóis, que, tá tabu, o que que é tabu, velho, a gente não sabe que é tabu, e chupa que a cana é doce, acabou esse negócio de tabu, São Paulo agora arruma a final, valeu Carpidão da Massa, valeu Elenco, vamos lá, vamos com foco, com fé, que domingo vocês têm plenas condições de conquistarem o título, tamo junto, vamos lá,